Então, item 7, processo 48.500.783.2005.69. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com vistas ao cancelamento parcial da resolução autorizativa 5.689 de 2016, que determinou a transferência de instalações da subestação Henry Borden e deu outras providências. Diretor relator, doutor André Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. Na sétima reunião público-ordinária, que foi realizada em 8 de março de 2013, esta diretoria colegiada decidiu, unanimemente, determinar a transferência da Empresa Metropolitana de Águas e Energia para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista de instalações da subestação Henry Borden, com característica de sistema de transmissão de energia elétrica em até 90 dias após a publicação da decisão, e estabeleceu os valores da parcela adicional de RAP referentes à operação e à manutenção das instalações transferidas à CETEP. Dentre outras providências, a decisão foi consubstanciada na resolução autorizativa 5.689 de 2013. E por considerar que a resolução autorizativa de 2013 foi publicada em 14 de março de 2016, uma segunda-feira, os 90 dias para transferir os ativos iniciaram então em 15 de março de 2016 e encerraram em 12 de junho de 2016, dia não útil, fato que prorrogou para 13 de junho e segunda-feira o primeiro dia útil subsequente. Ocorre que, mediante carta de reconsideração, de pedido de reconsideração, de 31 de maio de 2016, que foi protocolado em 6 de junho, a CETEP solicitou o cancelamento da resolução autorizativa 5.689 de 2013. Argumentou que o cenário atual era muito diferente daquele existente em 2004, quando fora consultada pela ANEL sobre a transferência dos ativos. E o pedido ainda não foi examinado pelas superintendências envolvidas. Inconformada com a condução do processo, a CETEP então protocolou em 1 de agosto de 2016 requerimento administrativo com pedido de vida cautelar que seja suspensa a obrigação de receber em transferência as instalações que compõem a substituição de ribordem nos termos da resolução autorizativa 5.689 de 2016, até que a ANEL analise em definitiva as questões trazidas para a CETEP. Em 15 de agosto de 2016, o requerimento administrativo com pedido de vida cautelar foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Em 12 de setembro, essa relatoria se reuniu com representantes da requerente ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luiz Antônio Chomuni, representante da EMAI, empresa metropolitana de águas e energia S.A. Bom dia a todos. Bem, só para contextualizar uma rápida visão da localização da subestação de 230, ela fica na Baixada Santista, município de Cubatão. Ela fica bem próxima ao centro de carga da Baixada Santista, litoral de São Paulo. E também fica dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. A rodovinha Chieta, como se pode ver, passa bem ao lado da subestação para uma referência. Bom, como já foi dito, em março deste ano, a diretoria da ANEL aprovou a transferência desses ativos de 230 da EMAI para a CETEP. Ressalto-se que desde janeiro de 1998, a EMAI vem operando essas instalações. Bom, nós estamos já há mais de seis meses da deliberação, e a transferência não se concretizou. E nós queremos ressaltar aqui que a EMAI demandou todos os esforços para que esse processo fosse levado a efeito, mas sem resultado. Nós estamos há quase dezenove anos operando essa subestação. A EMAI incorre em todos os custos dessas instalações de rede básica e não tem ressarcimento nenhum por isso. As negociações ocorreram, de fato, efetivamente, a partir de 2004. Os documentos que foram trocados foram inúmeros, todos públicos. E, como a gente pode perceber nesse histórico resumido que eu trouxe, por favor. Começa de 2004 até hoje, isso é um resumo do histórico. Pode voltar, por favor. Bom, a EMAI também, ela tem realizado os investimentos e as manutenções necessárias para garantir a adequação e o funcionamento do sistema. Por favor. Essas são as últimas inspeções e manutenções realizadas na subestação. Por favor. De forma que não se pode falar em obsolescência dos equipamentos. Pelas imagens a seguir, é possível verificar a situação dos equipamentos. Por favor, o relatório fotográfico. Essa é uma visão do pátio, os equipamentos. À esquerda, os disjuntores da SF6. À direita, as seccionadoras totalmente reformadas. Por favor. Também, pelo nível de ocorrências verificadas, é possível verificar que os equipamentos estão em bom estado. Por favor, o próximo link. Nós tivemos 11 ocorrências em um período de 4 anos. As 3 destacadas em vermelho, é que foram, de fato, ocorridas dentro das instalações de rebordem. Uma delas, inclusive, é essa aqui, por furto de cabos dentro da subestação. Por favor. Bom, concluindo, A EMAI, ela vem operando de mantentes ativos, exclusivamente de transmissão, como já foi dito. Os equipamentos são estranhos, objeto da concessão de geração. Não recebemos qualquer remuneração na ráguia, em reborda, no regime de remuneração por cotas. Isso acaba provocando um certo desequilíbrio na própria concessão. E os nossos pleitos, a diretoria da ANEL, são somente dois, a máxima serenidade, se possível, na finalização desse processo de transferência. E, caso ela não ocorra em tempo suficiente, que nós sejamos ressarcidos, pelos custos que estamos incorrendo em AIM, um valor equivalente a RAP já pré-estabelecida. É só. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Se eu fazer uma retificação, na resolução autorizativa 5689-2013, na realidade, é a resolução de 2016. E a reunião em que deliberamos, a sétima reunião ordinária, foi a sétima deste ano, de 2016, e equivocadamente 2013. No requerimento para o administrativo, com pedido de medida cautelar, a CETEP argumentou que não fora intimada manifestar-se previamente quanto à transferência dos ativos de transmissão. Sustentou que a agência utilizaram manifestações antigas, lá de 2004, de 2008, para revestir de legalidade ato administrativo, mas que, a exemplo das intimações prévias feitas a CPFL, para a Tininga e a Eletropaulo, a CETEP também deveria ter sido conferida oportunidade para a manifestação prévia. Alegou que, em 2004, concordaram com a transferência, porém, sob a condição de que lhe fosse autorizado os reforços das instalações, bem como que a resolução lhe imputara obrigações desconhecidas, pois não lhe fora concedido prazo para reavaliar as instalações, ou fixar o período de transição em operação assistida. E aqui a gente transcreve alguns excertos do requerimento administrativo da CETEP, que reafirma essas colocações. Então, a CETEP requereu, inclusive, mediante medida cautelar, que fosse suspensa a obrigação de receber em transferência as instalações que compõem a substituição de ribode, nos termos da resolução 5.689 de 2016, até que a NAL analisasse, em definitivo, as questões trazidas pela CETEP. Bom, a Procuradoria Federal Junto Anel esclareceu que no exercício do Poder Geral de cautela são subsidiariamente aplicadas as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Afirmou que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a vera semelhança das legações apresentadas, ou seja, a fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora. O exame dos autos permite concluir que tanto a vera semelhança das alegações apresentadas, quanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, encontra-se presente o que autoriza a deferir a medida cautelar pleiteada. Com efeito, o exame atento dos autos do processo permite verificar que a CETEP, de fato, não foi intimada pelas superintendências responsáveis para se manifestar contra a transferência e a assunção dos ativos de transmissão da substração de reborde. Observa-se que, dentre as responsabilidades e as obrigações assumidas pela CETEP, na condição de agente superior, não se encontra a obrigatoriedade de assumir por determinação unilateral da agência a manutenção e operação de ativos de transmissão que integravam outras concessões não renovadas. A assunção dos ativos de transferência da substração de reborde caracteriza, pois, evidente, colaboração da transmissora com o poder público e, assim, deve ser tratada de forma participativa visando a melhor e mais adequada solução regulatória. Dessa maneira, entende-se presente a vera semelhança das legações apresentadas pelo requerente. Já o perigo na demora encontra-se caracterizado pela imputação de obrigação, se não desconhecida e incerta, haja vista a ausência da prévia oportunidade para avaliar as instalações que seriam recebidas em transferência, bem como pela ausência da fixação de período de transição operação assistida ou franquia para eventuais descontos e desligamentos e restrições operativas. Dessa maneira, presentes requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da memória deve-se deferir parcialmente a medida cautelar aplicada pelo requerente. Justifica-se o deferimento apenas parcial da medida cautelar pelo fato de que a situação atual na qual a EMAI vem arcando com os custos de operação e manutenção dos ativos de transmissão da substituição e riborem sem receber nenhum tipo de remuneração ou contrapartida. Não é ideal e não deve persistir. E que a própria CETEP não se opõe à transferência dos ativos, mas deseja assegurar-se previamente com mais segurança quanto às condições dos ativos e da transferência. Assim, julga-se que a postergação do prazo de 90 dias fixado no artigo 2º da resolução autorizativa 5689 de 2016 por outros 90 dias contados da publicação dessa decisão é medida cautelar adequada e suficiente para propiciar a necessária oportunidade de que os envolvidos EMAI, CETEP, ANEL e Ministério participativa e colativamente obtenham a melhor e mais adequada solução regulatória para transferir os ativos de transmissão da substituição de R. Borden. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.783.2005 dígito 69 voto por 100 projetos posterior ao exame do mérito conhecendo o pedido de concessão de medida cautelar apresentada pela CETEP e dá-lhe parcial o provimento para postergar por 90 dias contados da publicação da decisão o prazo para transferência da EMAI para a companhia CETEP das instalações de transmissão licitadas no anexo da resolução 5689 de 8 de março de 2016 é o voto Em discussão Bem, aqui então pelo que eu entendi a CETEP não está questionando o mérito digamos assim da transferência ela está querendo ter essa oportunidade de se posicionar verificar as condições dos ativos que estão sendo transferidos então está sugerindo que concedido esses 90 dias talvez a transferência pode ocorrer quer dizer na verdade talvez nem haja necessidade de analisar o mérito da decisão só a forma como está sendo aqui de alguma maneira estou entendendo contemplado o pleito da CETEP e ter um prazo maior para ela conhecer as instalações aquela história de uma eventual autorização de algum reforço lá das instalações exato a CETEP não questiona o mérito de receber essas instalações entretanto ela requer as condições para receber essas instalações e aí nesse prazo 90 dias a gente deve fazer aqui na NEO reuniões com o EMAI CETEP envolvendo o ministério também para adequar os termos dessa transferência uma preocupação André é que evidentemente é razoável que na medida que um outro agente vai assumir uma nova instalação que ele possa identificar as condições da instalação até para através de um diagnóstico verificar que medidas deveriam ser tomadas se for o caso de curto médio prazo ou na questão de reforço mas que isso não exerge a necessidade depois tendo em vista encontrar alguma dificuldade uma nova autorização de postergação tendo em vista que o histórico que já se alastra por um determinado período inteiro é bom deixar isso bem claro que é razoável que ele faça uma inspeção que ele faça uma avaliação que ele faça um diagnóstico mas isso não será motivo de mais uma vez a postergação da data das transferências que é importante isso pelo fato que o presidente da EMAI colocou e o próprio diretor André já mencionou porque de fato não é razoável que a EMAI segue operando a situação primeiro que não tem a ver com a atividade de geração ainda mais naquela condição de cota que tem uma definição de receita muito restrita digamos assim e segundo que de fato não é a atividade da EMAI é mais apropriada ficar com a setembro então acho que esses 90 dias até pelo nível de conhecimento que já se tem sobre o assunto esperamos realmente ser suficiente para concluir o processo então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretor decidiu por sem prejuízo do posterior exame do mérito que eu acho que aí talvez não precisa reexaminar o mérito conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela CETEP e dar-lhe parcial aprovimento para postergar por 90 dias contado da publicação desta decisão o prazo para transferência da empresa metropolitana de água e energia EMAI para a CETEP das instalações de transmissão listadas no anexo 1 da resolução autorizativa 5.689 de 2013 é 16 no caso 2016 e próximo oito